O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. Foi a segunda ou a décima segunda etapa da Operação Lava Jato. Vacari foi transferido para Curitiba. Vacari chegou antes da uma hora da tarde desta quarta-feira à superintendência da Polícia Federal aqui na capital paranaense. De acordo com a PF e com o Ministério Público Federal, ele é suspeito de ter papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na Petrobras. Existem alguns indícios que algumas operações financeiras que foram feitas com a família, com ele, com a cunhada e usando também o nome da filha e da esposa, são operações financeiras sem lastro financeiro. A família não teria condições de fazer operações naquele porte. São operações fragmentadas, típicas de lavagem de dinheiro ou para ocultar a origem dos pagamentos. Enfim, que não foram justificadas e que demonstram um enriquecimento provavelmente ilícito aí. Em nota, o Partido dos Trabalhadores disse que a prisão de João Vacari Neto é injustificada porque desde o início das investigações, ele sempre se colocou à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. O PT reafirmou que acredita na inocência de Vacari e que por questões de ordens práticas ilegais, ele pediu afastamento da Secretaria de Finanças e planejamento do partido.